Salve, pessoal! Meu nome é Diego Luz Moura e hoje nós vamos analisar uma questão de concurso público de conhecimento pedagógico no tema de tendências pedagógicas. Então, vamos agora, sem demora, já direto para a tela do computador. Salve, pessoal! Então, já estamos aqui na tela do meu computador para comentar a questão de hoje. Se você não está inscrito nesse canal, te lembro novamente, não esquece de se inscrever. E essa questão é de Coronel Fabriciano, em 2008. E ela diz assim, Na primeira aula, os alunos devem tentar criar sozinhos acontecimentos e as condições sócio-organizacionais de aulas futuras. Esta orientação é característica de que concepção de ensino? A. Libertadora. B. Tecnicista. C. Conteudista. D. Aberta. E. Fechada. Bom, então, se você quer ter um tempinho a mais para responder essa questão, sugiro que você dê pausa no vídeo, porque eu já vou aqui na sequência colocando a questão correta e fazendo os comentários. Então, de acordo com o gabarito oficial, a questão correta é a letra D. Aberta. Bom, essa questão aqui é interessante. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas. A primeira, porque a chamada para a questão é, esta orientação é característica de que concepção de ensino? Então, ele vem aqui trazendo a concepção de ensino, como na chamada do comando de ação da questão. E, por outro lado, nas alternativas, nós temos métodos e tendências. Então, geralmente, as tendências, o comando deveria chamar tendência. Como ele não colocou tendência, a gente poderia fazer uma espécie de exclusão e chegaríamos na aberta. Mas vamos desconsiderar isso também. Então, se a gente fosse analisar a questão pelo enunciado, a gente veria dois aspectos aqui. O primeiro, da ideia de tentar criar sozinho. E o outro, a ideia de sócio-organizacional. Bom, então, se a gente parar para analisar, quando a gente está falando de sócio-organizacional, nós estamos nos remetendo a método, ou seja, a maneira de organizar o ensino. Na medida que, quando a gente discute tendência, a gente está discutindo um guarda-chuva maior, um plano de ação maior, de concepção, de educação, de sociedade, de indivíduo. E não especificamente com o método. O método tem também dentro das tendências, mas não é específico. Aqui, tinha uma característica específica de método nessa parte sócio-organizacional. E quando a gente vê ali criar sozinho, a gente tem um aspecto de autonomia. O que poderia confundir aqui é que, de alguma forma, quando a gente pensa a concepção aberta, existem três níveis de concepção aberta. O que seria com baixo grau de co-decisão, médio grau de co-decisão e alto grau de co-decisão. No alto grau de co-decisão, é estimulado que os alunos façam coisas só, de fato. Só que, muitas vezes, no campo da educação, a ideia de fazer sozinho poderia dar uma ideia de falta de intencionalidade pedagógica. E poderia confundir aqui, principalmente, pegando as questões fechadas e a questão tecnicista. Mas vamos lá. A questão libertadora é uma tendência que está associada a pau do freio. Então, tem uma concepção crítica que não está vista aqui. Conforme eu falei, a tecnicista poderia ser fruto dessa confusão. Conteudista, não, porque a gente não está falando de conteúdo, a gente está falando de método. Então, não tem nada relacionado a conteúdo nessa indicação. E a ideia de conteudista acabou sendo uma crítica a um ensino focado apenas no conteúdo. E a gente pode ver que não há nenhuma relação nisso no enunciado. E, por último, fechado. A ideia de uma aula fechada, dificilmente ela teria a ideia de criar alguma coisa só. Na medida que a concepção é fechada de ensino, o professor está no centro do processo e há pouco espaço de co-decisão para os alunos. Bom, então essa foi a questão de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo se você acertou, errou e o nível de dificuldade que você achou. Ok? E, antes de mais nada, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com outros colegas que estejam também se preparando para concurso público. E até o próximo vídeo. Grande abraço!